Tego Mix Ô moleque dos hits Tipo nem marca 10 e faixa, meu bonde é só jogador Lacoste no uniforme, mas nem sempre nós usou Aparece até umas loucas e vem me chamar de amor Nem começa com um perreco que cê nunca me notou E nós segue bem firmão, com postura de ladrão No baile é só combão, chefeuxo virou chefão Ela desce no chão, faz piques, deu condição Caiu na rede é peixe, tipo um jogo do timão E nós segue bem firmão, com postura de ladrão No baile é só combão, chefeuxo virou chefão Ela desce no chão, faz piques, deu condição Caiu na rede é peixe, tipo um jogo do timão Time de maloca original Que só joga de lacoste, que pega as daço da norte Cê sabe que conta forte é o terror da capital Time de maloca original Que só joga de lacoste, que pega as daço da norte Cê sabe que conta forte é o terror da capital Passei de colar com a bandida mais linda Sou jogador claro e elas não usam padrão Fifa De trás de jab, o cabelão na régua Pro meu cavalão de trói ela se abre igual o Eva E os fãs que tenta colar vai ter bloqueio Mesma fita com as que tirou por não ter dinheiro Para as gatona é pau, para a inveja é sal E dentro do meio fica vendo nós ganhar o jogo Está no descarteio No futebol nunca fui nenhum Cristiano Ronaldo, mais como canto caleio Desacreditado Saí do barraco sem cama e teto zoado E hoje é Goma, TV 4K, Ciroc e Plato A coragem no combate forma um consagrado Putos não olham o esforço, só o resultado Nem importa o deles, fala dos golaços Nós tá em campo porque aí o jogo tá pra ser jogado Time de maloca original Que só joga de lacoste, que pega as daçu da Norte Cê sabe que conta forte é o terror da capital Time de maloca original Que só joga de lacoste, que pega as daçu da Norte Cê sabe que conta forte é o terror da capital Ego Mix! Ô moleque dos hits! Tchau! Tchau! E aí